São Paulo trabalhando a bola, que não mudou o goleiro, mas o Luan está lá na frente como se fosse um goleiro linha. Esse é o Nenê, com o Luan. Luan partindo lá pelo lado esquerdo, voltando a bola para o Nenê. Nenê entregando para o Thiago, volta para o Nenê, arma o jogo com o Thiago. São Paulo se organiza, Luan lá pelo lado esquerdo, Nenê no fundo para o Thiago, corte é feito pelo Robert. Lateral para a equipe de São Paulo, Garrincha entregando para o Nenê, esse é o Thiago. Nenê, Thiago, Luan está entrando ali pelo setor ofensivo lá pelo lado esquerdo. Voltando a bola para o Nenê, Nenê trabalhando. A equipe da PF forma um losango na marcação, mas aí o Thiago errou no passe. Um recado para o Pino aqui, Luciana Valério de São Paulo. Parabéns mais uma vez para a JMV TV. Conseguimos acompanhar esse torneio porque vocês nos proporcionam isso. depois desses dias mantendo esse contato que vocês gostariam de pedir para o Pino, no final do jogo dizer para o Felipe, camisa 10 do São Paulo, que a família está muito orgulhosa dele. Independente dos resultados. De quem, Vidal? Família do Felipe, camisa 10 do São Paulo. E o São Paulo tem a bola. Thiago, Nenê, Luan. Para o Thiago, no meio, tentou a abertura, perdeu. Recuperou o Gerson, meteu para o golo, o goleiro voltou e tirou. E tirou de cabeça. A bola voltou para o Nenê. Thiago, Nenê, esse é o Luan. Ele tem a marcação. Ele tem a bola dominada, a bola foi tocada para o Gerson, meteu para o gol. Gol! A PF, Gerson, para o Iosmet, a bola no fundo do gol. Estabelecendo mais um para a equipe da PF. Cinco para a PF, dois para o São Paulo Pino. No momento que eu, inclusive, ia elogiar o goleiro Luan, pela sua movimentação como goleiro linha, ele acabou fazendo a besteira, né? Ele tentou, ele não conseguiu fazer o passe, daí tentou driblar. E deu azar. A bola sobrou para o Paranhas. E o Paranhas, habilidoso como é, acabou de longe, apenas empurrando a bola para dentro da meta do São Paulo. Três e dezenove, faltando para terminar o espetáculo, São Paulo 2, a PF 5. Olha novamente o Gerson tentando lá da ala direita. Corte é feito pelo Nenê, Nenê entregueiro para o Thiago, Nenê. Lua, pelo fundo, está soltando uma bola, o jogador da equipe do São Paulo se atrapalha no domínio, vai para o chão. O Gerson mete a bola à frente, ela voltou para o Nenê. Nenê entregando para o Thiago, Thiago para o Nenê, daí para o Luan. Lua tem o Felipe lá pelo lado esquerdo, soltou a bola para ele. Felipe vem aqui na direita para o Nenê. O tempo vai encurtando e a equipe da PF volta a ter três gols de diferença. 5 a 2 no placar. Thiago, Nenê, domina ali pelo círculo de quadra, joga com o Luan. Luan com o Nenê, dominou aqui pela direita, vai para o gol, Kleber. E a bola vai ganhando a linha lateral. Você queria falar antes, Fidel? Pode falar, fique à vontade. Eu ia comentar o seguinte, claro que o São Paulo tem que fazer esse tipo de ataque. Mas da forma que a equipe do Pomerol de marca, bem fechada, a tendência é o São Paulo tomar mais gol do que fazer. A eficiência na marcação é muito boa. Outro detalhe, Pilo. Tu percebeu que o Luizinho, quando fez o gol, fez aquele bala neném, né? Aí está aqui o Alcindo Hort, de Mafra, dizendo o seguinte. Parabéns ao Luizinho. Quanto mais velho fica, mais joga. Parabéns também ao Luizinho, que ficou com o papai nesta segunda-feira. Olha aí, que legal. Esse é o Felipe. Tentou com o Vagninho, o goleiro participou, tirou. A bola foi pela linha lateral, lateral para a equipe do São Paulo. Thiago, uma bola para o Vagninho, o goleiro saiu, ele meteu. Por cobertura, a bola para fora. Tentou legal, né? Tentou legal, o Vagninho. Só que fazer esse tipo de gol para cima do Kleber, é difícil. São Paulo, novamente, pelo ataque. Atenção, uma bola metida para o Luizinho. Tentou o drible, vai meter para o gol em cima do Gerson. Menos de um minuto e meio. Roberto, aqui, o Renan Maurício de São Paulo. Diz, esse juiz está apitando para o time da casa. O time do Pomerode não é da casa. Bola movimentada ali pelo meio, o Felipe. Felipe meteu a bola no fundo para o Nenê. Tentou para o gol, a bola pega no pé do Grito. Escanteio. Escanteio, beneficiando a equipe do São Paulo, o capa é no lado direito. O goleiro Kleber está com um probleminha ali, arrumando a calça do Agasalho. Tudo certo. Escanteio cobrado, bola chegando no Thiago. Thiago voltando, uma bola ali pelo meio para o Felipe. O Felipe vai tentar o gol. Vem pela direita, fecha a equipe da PF. A bola chega aqui no Thiago. Thiago no meio, soltando uma bola para o Nenê. Voltou para o Felipe, para o goleiro. Luan botou para o gol, bola para fora. Menos de um minuto. Cinco para a equipe da PF. Associação Pomerodeza de Futsal. Com esse resultado, nós teremos amanhã o Clássico Paulista, Palmeiras de São Paulo, na disputa do terceiro lugar. E, consequentemente, na sexta, a PF Lois, prometendo aí um jogão de bola para a grande decisão. Vamos colocar uma ironia aqui. Será que vai terminar 0 a 0? Olha a bola metida para o gol. Gol! São Paulo! No gol, goleirão. Mete a bola no fundo do gol. Fazendo mais um para a equipe do São Paulo, que agora chega ao terceiro gol. 5 a 3 para a PF. Redimiu-se completamente, né? Da bola entregada no outro jogo, na outra jogada no gol da equipe da PF. Aqui do meio de quadra, o Luan soltou-lhe o foguete e descontou. Placar, 5 a 3, falta 16 segundos. Atenção, Mário Felipe, de perna esquerda, bola para fora. 12 segundos para o encerramento do jogo. Partida semifinal, a equipe da PF vai se candidatando a disputar o título com a equipe do Lois. Vai terminar o jogo. Aí, o cronômetro zerou e o jogo acabou. 5 para a PF. 3 para o São Paulo. Está o Paranjo por aqui, fez dois bons, belos gols importantes no resultado da equipe de Pomerode. Importante, o jogo difícil, o jogo que a nossa equipe soube superar, apesar do desfalco. E mostramos que o time da PF é forte. É um time que vem junto há 3 anos e mostrando cada vez mais que todos os jogadores, tantos que entraram, tantos que não entraram, tem potencial. Nunca, ninguém acreditava na gente, terceiro ano seguido, a terceira final. Mas mostramos, mas sabemos que não tem nada a ganhar, a equipe do Lois é a favorita. Sabemos disso, mas aqui dentro de quadra, às vezes, pode acontecer coisas no futsal que todos duvidam. Aí, conversar com o Machado. Aí, Machado, não foi a noite do São Paulo hoje, agora é disputar o terceiro lugar com o Palmeiras. Infelizmente, hoje a bola não entrou, mas agora vamos disputar o terceiro e quarto com o Palmeiras e vamos conseguir esse terceiro lugar aí para sair da competição com o terceiro lugar, buscar a premiação. Que tipo de informação você leva desse torneio para a tua cidade? É um campeonato muito bom, um torneio muito bom. Jogadores experientes que jogam o Liga, tivemos uma experiência boa aí para vir de bagagem para o Sub-20 agora. Valeu, obrigado, parabéns pela participação. Falou, obrigadão. Cadê o Luizinho? Valeu, Luizinho. Conversar com o pai mais fresco da cidade, da região, não sei onde é que você ficou, papai, mas chegou a informação via e-mail que o Nana Neném foi em virtude do nascimento do seu filho, é isso. De qualquer forma, então, aqui um abraço da equipe da JMV TV e parabéns pela classificação final e pelo gol. Olha, acho que muitas coisas, parabéns para mim. Acho que o Neném, segunda-feira nasceu minha filha, eu sou de Mafra, eles estão com certeza acompanhando lá em Mafra esse jogo. E eu, graças a Deus, eu consegui fazer um gol para desejar a minha filha. Quando eu sair de casa, minha sogra disse, você vai fazer um gol para a sua filha. E graças a Deus eu consegui, que ajudou a equipe com a vitória. Eu acho que o mais importante é isso, não adiantava nada eu ter feito um gol no momento que não adiantasse nada. Acho que isso é o mais importante. E agora nós vamos com tudo para a final. E a final terceira consecutiva da equipe, vai pintar o bi? Olha, como eu falei, eu acho que o APF se tornou uma das melhores equipes do torneio. Porque não é qualquer equipe que chega três vezes numa final num torneio tão difícil como é o torneio de Verão de Indaial. Eu acho que o APF já é uma realidade, já é uma grande equipe. E nós vamos com tudo. A gente sabe que final é final. Não tem, é um jogo diferente, é um jogo que tem os nervos à flor da pele. Mas nós vamos com tudo para essa final e se Deus quiser sair com o título. Parabéns pela filha, pelo gol e pela classificação. Valeu, obrigado. Quero mandar um abração ao pessoal de Mafra que está acompanhando. E sexta-feira vão estar com certeza de novo. Falou, parabéns então. Está aí o Salsicha. Ah, aliás, o Luizinho, né? Que Salsicha. Salsicha também é artilheiro. Vamos conversar com o Kleber. Kleber está por aqui. Vamos ouvir o Kleber que... Entrega amanhã. Deixa, entrega amanhã. Oh, Pilo. Oi. Até tem um mensagem aqui do Anderson Rinaldi, de Pomerode. Vocês estão elogiando todos os jogadores da BF, mas estão esquecendo do excelente trabalho do Alex. Vem fazendo há algum tempo. Frente a esse time que vem crescendo constantemente. Abraço a todos. Beleza. E outro que vem fazendo brilhante trabalho. A gente já vem citando as várias jornadas. Está fazendo um campeonato espetacular. E o goleiro Kleber, que está na briga aí, no meu ponto de vista, com o Ivan da Lois, pelo título de melhor goleiro da competição. E os dois vão se enfrentar exatamente na sexta-feira, né, o Kleber? Então, você tem a oportunidade. Parabéns, inicialmente, pela tua performance no campeonato. Parabéns pela vitória e pela chegada, pela terceira vez da equipe da BF na decisão. Valeu, obrigado, Pilo. Parabéns pra vocês também. Grande trabalho de vocês aqui no torneio. Mais uma vez vamos enfrentar a equipe do Lois. A gente venceu 2x1 no outro jogo, mas o nosso equipe não jogou bem, que eu vou saindo com a vitória. É uma grande partida. Eu acho que o que aconteceu no outro jogo zerou. Agora começa tudo zero. E ainda temos a volta do Graxa nessa final aí, que vai ser muito importante a volta dele, que hoje ele fez falta. Levou muita pressão hoje. Eu acho que a equipe jogou abaixo do que vinha jogando. São Paulo jogou melhor, acho que a gente soube matar a partida. E a gente tem que saber levar o jogo melhor também. Nós ganhando o jogo de 3x0, temos que saber se comportar melhor em quadra, saber jogar, jogar pra cima, jogar pra frente. Não pode se acomodar tentando levar uma partida que a luta ganha. O jogo de futsal não se define em um primeiro tempo. Tem que saber levar o segundo tempo, tem que saber jogar. Em um minuto os caras podiam buscar o jogo. No final estava 5x3, os caras acertam um gol, podem buscar o jogo. Então, essa concentração na final tem que acontecer, tem que concentrar melhor, pra não acontecer o mesmo mesmo que vem acontecendo até agora. Parabéns e boa sorte na decisão. Valeu, Piro. Obrigado. Valeu. Tá aí o grande Kleber.